Nós começamos a edição de hoje com três boas notícias sobre a pandemia e vamos terminar com uma história que tem um final feliz, uma cadela que foi roubada em Sorocaba, comoveu a web, comoveu as redes sociais e ganhou uma roupa nova. Paulo, é interessante esse caso que demonstra cada vez mais a ligação das pessoas com um novo tipo de família, que é a família multiespécie. Choca, olha só as cenas, mostrando justamente roubando a roupa e ela tão boazinha ali, totalmente entregue e a pessoa roubando uma roupa de cachorro. Olha que ponto chegamos. Ainda bem que ela não foi roubada, mas cada vez mais o protagonismo animal está nos noticiários. Eu que sou mãe de quatro, sei muito bem o amor que a gente tem e que bom, uma boa notícia para terminar o programa, Paulo. É, tem final feliz, né? Ela teve a roupa roubada, realmente foi filmado aí, foi para as redes sociais e ela ganhou uma roupa nova. Aí está a imagem da roupa nova, até mais bonita, né? A nova, Patrícia. Sim, mais bonita e assim com a família, né? Colorida, né? Com a mãe, com o pai, colorida. E é isso aí. É importante a gente espalhar o bem também e colocar coisas boas na nossa vida, né, Paulo? Obrigado.